Para emocionar vocês, Jader! Jader, Jader! E aí, Carlos? É isso aí. Saudades lá de Sousa. Saudades, sabe de quem? Do Bolinha. O Bolinha na televisão brasileira era a salvação da televisão brasileira. Agora, fiquem com esse negócio aí de... Como é que é? Só toca top. Não tem top nenhum tocando aí nesse negócio. É uma conversa fiada, entendeu? Deixa eu tralar minha boca. E outra coisa, eu vou falar depois. 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 Mas eu vou botar um Ponta do Sofá aí daqui a pouco. Venha para a Ponta do Sofá daqui a pouco, você vai ouvir a verdade. Qual é a música? Uma música antiga minha chamada Entre Ela e o Caminhão. É uma canção de Jean e Floriano Gonçalves. Grande Jean e Floriano Gonçalves. Foi feito por Jânio Santoni. É, foi o Jânio. O arranjador em São Paulo. Isso. Um grande arranjador também de São Paulo, Jânio Santoni. Isso, tocou com chitão, com chararó. Muito bem. Manda de gente. Canta Jader no show que o Brasil tem assistido. Sou caminhoneiro e corto o chão por esse mundo. Levo comigo na bagagem solidão. Dentro do peito uma paixão trago escondida Estou dividido entre ela e o caminhão. Cada viagem cresce mais minha incerteza Eu não consigo decidir o que fazer No caminhão eu vivo muitas aventuras Enquanto ela em casa só me dá prazer Já percorri os quatro cantos desse mundo Com sol ou chuva na cabine do trucão Quando anoitece aumenta mais minha saudade Vejo seus olhos nos faróis do caminhão Aumento o rádio, piso fundo, sigo em frente Com Deus na mente e ela no meu coração Nesse dilema vou levando a minha vida Vejo seus olhos nos faróis do caminhão Já percorri os quatro cantos desse mundo Com sol ou chuva na cabine do trucão Quando anoitece aumenta mais minha saudade Quando anoitece aumenta mais minha saudade Vejo seus olhos nos faróis do caminhão Aumento o rádio, piso fundo, sigo em frente Com Deus na mente e ela no meu coração Nesse dilema vou levando a minha vida Vejo seus olhos nos faróis do caminhão Vejo seus olhos nos faróis do caminhão Vejo seus olhos nos faróis do caminhão